Ó, Drank, tá ali, ó. Ó, me segue. Tá ali, tá ali. Ó, toma cuidado que a gente tá na base da Katsuki, véi. Tem o Ine, o Hydro, o Top Line. Calma, para. A partir dali, já dá pra ver os NIC. A partir dali, da onde? Daquela árvore aqui? Não, não me bate, pô. É daquela árvore ali, já dá pra ver os NIC. Aqui, antes, não. Ah, mas, cara... Ah, velho, eu não quero explodir, véi. Quê? Eu não quero explodir. Cara, você implantou essas paradas lá e você fala... Você já botou a merda lá e você não quer explodir? Cara, eu falei com os caras e eles me mostraram tudo. Eles não estão errados, eles só querem a paz. Tá lá escrito ainda, Vila Mó Paz. Que merda de paz, que a paz vai pra igreja. Pô, vem cá. Não, cara. Eu não vou explodir, véi. Você vai explodir, sim. Não vou. Ou seja, você fez o bagulho mais... Cara, mas os caras foram muito gente boa comigo. Ó, pensa comigo. Mano, o Ine, ele é legal. Se ele fosse legal, por que ele, tipo... Quando apagou nossas memórias, ele não nos lembrou de nada? E foi o que eu falei pra ele? Isso aí foi errado. Eu conversei com ele. Eu tive uma conversa boa com ele. Ele falou aqui por quê? Porque ele tava desconfiado de alguém que explodiu a Vila. Desconfiado de quem? E esteja de um de nós. Foi ele que explodiu? Foi a Katsuki que tinha explodido a Vila? Não, não foi, não foi. Ele me falou tudo. Ele me mostrou tudo. Pronto, ele falou, tá falado. Verdade, concordo. Ele salvou o mundo ninja. Ele perdeu todos os renegantes supremos. Ele salvou o mundo ninja? Sim. Cara, se o Ine fosse mal, ele já teria me levado. Ele não me levou. Ele parou, conversou comigo. Os caras tão te testando pra ver se você é confiável. Ah, mas... Então, mas se eles realmente fossem mal, pra que eles iam querer me ajudar? Ué, pra você se infiltrar em Konoha. Pra pegar informação. Assim, desse jeito? Sendo que... Ele sabe qual é a estratégia do Ine? O Ine é inteligente, o Ine é inteligente. Ele só tem nerds lá. Porque tem o Ine, que é muito inteligente, mas, tipo, é ruim no PVP. Tem o Ine, que é muito inteligente e bom no PVP. E o Top Line, que é só bom no PVP. E tem o Tecif, que é careca. Ah, beleza. Mas assim, o Drunk. Eu falei, a careca sabe de todas as coisas. Mas, enfim. Cara, pensa comigo. Ele falou todos os objetivos deles. E ainda me mostraram. O Ine quer pegar os modos mais fortes. Porque com os modos mais fortes, ele faz o reset. Que é o Barinhol, o Sukuna Rikona, que ele pegou de mim. E outro modo que eu esqueci o nome. Eles estão com modos mais fortes. A gente já não tem muita chance agora. E você quer explodir? Sim. Não é mais fácil a gente ir lá e conversar com eles? Os caras, o que conversar? Se eu for lá, eles vão me matar e vai acabar com a minha vida, que eu só tenho uma. Ou seja, ontem, eles foram lá na vila e fizeram, literalmente, uma coisa extraordinária. Eles mataram todo mundo. Eles estão se aproveitando. Eles estão se aproveitando quando tem pouca gente. Ou seja, hoje a gente tá sem Felipe, sem Kratos, sem Criso. Sem ninguém, só tá nós dois. Sim, só tá nós dois. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado. Porque esses caras, eles gostam de aproveitar oportunidades únicas. Quando só tem, exemplo, duas pessoas na vila. E você quer aprontar, você quer aprontar, enquanto só tem duas pessoas na vila. É só a gente não ficar na vila. Ah, beleza. É só a gente não ficar na vila. Enfim, é só você vir aqui e apertar. Eu não vou apertar, porque os caras são meus amigos. Quê? Eu não vou apertar. Amigo? Que amigo, que amigo? Que amigo? Posso falar a real pra você? Eu só não tirei esse dinamite porque não deu tempo. Você já tava aqui. Senão eu ia tirar tudo. Para com isso com essa história. Eu vou apertar, eu vou apertar. Eu vou apertar. Não, meu Deus, você não fez isso. Corre, corre. Você não fez isso. Meu Deus. Eles vão vir atrás de nós. Crazy. Mano, a gente tem que fugir, cara. Mano, vamos fugir, vamos fugir. Lógico que vamos fugir. A gente tem que conversar muito sobre coisas, sobre o que aconteceu. Cara, vem cá. Cadê você? Eu tô aqui. Você tem pão? Eu perdi tudo. Tô. Drop aí, drop aí. Mano, só tem nós dois de Konoha hoje. Você é doido, cara. Você é muito doido. Eu sou doido por quê? Mano, eu falei pra não fazer isso, velho. Ué, cara. A gente tem que destruir a Katsuki. Não, mano. Esses vermes aí. Cara, os caras são do bem. Os caras são do bem? São. Que papo é esse? Velho, meu Deus. Você sabe que foi eles que destruíram o mundo. Eles apagaram a nossa memória. A gente não lembrava de nada. Cara, o Felipe colocou a 21 Genjutsu também. O Felipe? É o que o Mene falou. Mano, falando nisso, cadê o Felipe, Kratos, tá todo mundo de Konoha. Não tá aqui ninguém. Só tem nós dois. Ou seja, cara, só tem nós dois, então a gente tem que ficar mais esperto. A gente tem que voltar pra Konoha pra cumprir nossos objetivos, porque provavelmente os caras já devem saber, não devem saber, né? Mas já devem estar desconfiando de Konoha, ou seja... Você acha que tá desconfiando? Eu cheguei lá e o negócio explodiu. Mano, você foi um ótimo espião. Parabéns, mano. Não, um ótimo espião. Cara, eu fui pra espionar, mas eu acabei vendo lá dos caras. Eles foram muito gente boa. Eles não me mataram. Eles me ouviram. E eles querem paz também. Mano, mas o que que ele te matou? Aposto que foi o Hydro, né? O quê? O que que ia ficar com você? O Winner também aceitou e o Top Line também. Só o T-Civic não. Sim, só o T-Civic não. Cara... Eu até construí lá um negócio pra eles. O que que acontece? Deixa eu explicar pra Lucy. Eu fiz muita construção lá. Esses caras são ruins, Crazy. Você tem que entender. Você tem que entender. Cara, eu não sei qual é o lado ruim e qual é o lado bom. Mano, o Felipe não tá aqui. Konoha toda não tá aqui. E nossa missão era única. Botar você lá na casa, que pra poder ser o espião, pra gente poder, tipo, pegar informações. E nisso a gente explodir. Porque a gente tá numa guerra. Eles tão... Mano, só pra você ter noção. Se eles tivessem pais, eles viessem falar com a gente. Eles viriam falar com a gente. É, eles falaram que tentaram e a gente... Quem que não... Tentou, mas quem que não... Quem que não quis falar com eles? Ninguém, porque a gente tava de braço aberto toda vez. Inclusive, os caras fizeram uma covardia comigo e com o Krinzo. Então, é. Pois, ontem, eles mataram duas vezes o Krinzo, que ele tá expulso da série. Porque ele não pode mais entrar. Porque só são três vidas e eu só tenho uma. Eu tenho duas ainda. Gente, se os caras virem atrás de mim hoje, eu posso deitar. Porque só tem eu e você. E se a gente fica andando junto, pode ser um problema a mais pra você. Entende? É, então você acha melhor a gente se separar? Vamos chegar em Konoha. Eu fico em Konoha pra, tipo, segurar a base. E qualquer coisa que acontecer, eu te dou um toque. Tá, e eu fico longe de Konoha, então. Você fica longe de Konoha. Tá. Ficam aos arredores, tá ligado? Sim, mas antes eu preciso de uma coisa. Tá. Eu deixei o meu Karma em Konoha. Seu Karma tá em Konoha? Sim, porque eles tiraram todos os modos que eu tinha. Eles falaram que eu só poderia ficar vivo se eu entregasse todos os modos. Ah, você só podia entrar pra cá, isso que caso, tipo, ficasse com um modo só? Isso era provável. Tipo, sem modo, quer dizer? Não, sem modo. Eu tava sem modo. Nossa, você tá vendo que vai ficar ruim? Tá vendo? E o Ine pegou o Sukuna Rikona. É um dos modos mais fortes da área do que eu tinha. Sukuna Rikona? E esse modo é de quem? É do de Gain. Bate de frente com o Barion. Ah, entendi. E eu tinha ele. É muito fácil de fazer. Oh, oh, oh. Calma aí, calma aí. Você é um espião. A nossa... A missão não é só, tipo, explodir. Qual o modo cada um tem? Eles tão fortes? Ine tá com o modo mais forte de Senju. Tá com a nove caudas do modo Rikodo. E também tá com o Sukuna Rikona. E... O top line tá de Suzano Oh. Tá de nove caudas. E não sei o resto. O Hydro tá de nove caudas. Mano, a gente viu conversa... A gente tava ali, tá ligado? A gente não viu o top line. É, eu não vi também. A gente não viu... A gente não, a gente viu só no top line que não tava. Acho que sim. É, o top não tava. Então, é um bom... Tipo, é um ótimo ponto. Mas em questão também se levar por esse ponto de top line não tá. A gente tá sem o Felipe. Sim. Crizo e Veneno. E o Felipe tava forte? Eu sei que o Veneno tá muito forte. O Felipe tá, o Felipe tá. Mas ele morreu ontem. Ou seja, eu não sei se ele bugou e conseguiu, tipo, pegar o modo de volta. Ou se os caras pegou o modo dele, entende? Eu sei que o Veneno tá forte. O Veneno tá, porque ele é Senju, né, cara? Sim. Não, ele tá muito forte porque eu treinei com ele. Sério? Uhum. Aqui, ó. Konoha fica pra cá. Eu sei. Eu lembro. E só seguir reto aí. Chegamos em Konoha, mano. Nossa, velho. Conseguiu destruir Kakatsuki. A gente acabou com a Katsuki, velho. Você tem noção disso? Ah, cara. Ah, eu não tô muito feliz não, velho. Sendo bem sincero. A gente acabou com a Katsuki, mano. Você não tá feliz por quê, mano? Mano, é a paz. A gente vai poder rezar. Não, rezar não. Porque a gente tem que ganhar essa guerra. Mas, mano, isso é pra provar. Porque eles vieram aqui em Konoha. Fizeram literalmente um massacre aqui em Konoha. E eu tava lá na Katsuki na hora. Sim. Então, eles fizeram o que queriam aqui em Konoha, hein? Mano, não é assim. Eita, eles já estão na vila. Eles estão aqui? Estão. Não. Não é possível. Eu dranki. Oi. Então, eu buguei aqui no bloco. Mano, eu já fugi. Eu já fugi. Beleza. Eu buguei no bloco. Eles... Você bugou no bloco? Não, eu tô fugindo. Nossa, foge. Tô fugindo muito. Tão vindo atrás de mim, eu acho. Não deu tempo de eu pegar meu karma. Meu Deus, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu vou ter que fugir muito. Eu não sei de nada o que tá acontecendo. Nossa, galera. Acho que pegaram o drank. Nossa, eu acho que pegaram muito o drank. Tá, eu tenho que achar uma ravina e me jogar. Beleza. Eu acho que aqui ninguém me acha. Bom, vou ter que ficar aqui. É, eu vou ter que ficar muito aqui. Ele desceu. Eu acho que ele vai me achar. Ou não. Ah, ele me achou. Tá, eu não posso sair do shift a nenhum momento. Eu não posso sair do shift a nenhum momento. É, me achou. Caraca. Tô com uma vida. Me achou. Não tem problema, galera. Caraca, eu vacilei, velho. Eu vacilei demais, velho. Nossa, mas... Caraca, eu não queria isso, galera. Eu não queria, velho. Esse que é o problema. Eu não queria isso, velho. Esse que é o problema. Pera. Eu não sei se eles vão querer me matar já de uma vez só, velho. O pior é que eu não queria isso, velho. Caraca, qual que eu... Mano, olha o B.O. que eu entro por conta dos caras de Konoha, velho. Olha o B.O. que eu entro por conta dos caras de Konoha. Olha o B.O. Olha o B.O. que eu entro por conta dos caras de Konoha. Crazy, crazy. Sou eu, sou eu. Oi, vem, vem, vem. O Winner levou uma vida minha. Tá, 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 tá. Mano, eu tenho... Eu tenho interpill, eu tenho interpill. Eu não tinha. Eu quero. Então, vem cá, atrás aqui, ó. Para, para. Tô aqui. Mano, o que que aconteceu? Os caras tão na bota, os caras tão na bota, os caras tão na bota. Pega, 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 pega. Pega e sai. Beleza. Opa, o T-Civita de... Mano. Tá. Eu tenho quantos erpill? Eu tenho duas. Tá, tá, tá. Tem problema não. Use isso com sabedoria. Mano. Calma aí. O Winner não tá, né? Tá. Ah, mano, o Winner me ameaçou. Beleza. Tem alguém... Tem alguém vindo para cima de mim, velho. Tá. Mano, será que eu vou para cima? Vai. Não, 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 não vai, não vai, não vai. Você só tem uma vida. Eu tenho cap. Recua. Você tem cap? Uhum. Você tá com qual modo? Eu tô disso usando o O2. Não, não vai, não vai, não vai. É, tem que... Tem que, mano, eu tenho que manter a estratégia. A gente tá em minoria. Tipo, a gente tá em minoria. Então, tem que fazer o quê? A gente só pode contra-atacar se a gente estiver em maioria. Que não é o caso hoje. Então, a gente tem que ficar hoje e recuar do máximo. Beleza. Ah, caramba, eu só tô com uma vida agora. Nossa. Estão loucamente atrás de mim. Mano, o tecifo tá aqui. Aí, ó. Já falei pro Ine tentar a sorte. Calma. Ele mandou eu parar. O Ine falou, você não vai se esconder pra sempre. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo... Fala sua coordenada. Eles me cercaram. 525, 113. Waze, que merda que você fez, mano? Cara, mano, eu não tava querendo explodir, velho. Eu não fui eu que explodi. Quem explodiu? Não fui eu. Quem explodiu? Quem? Quem? Fala quem explodiu, então. Cara, é só você olhar quem tá hoje aqui. Ah, tá bom. Foi o Drunk? É. Se não foi... Não, não, não. Tá bom, cara. Não, calma aí. Então entrega a localização dele. Calma, entrega a localização dele. A gente precisa resolver logo isso, Tecifo. Cara, ele tava na vila, velho. Só isso. Tá, ele tava fugindo junto com você ali. Manda um Theo pra ele. Eu peguei em Derfiro. Manda um Theo pra ele e pergunta onde ele tá agora. Tá. Ele vai confiar em você. Agora é a hora de você provar que você não é um traidor, mano. Você vai entregar a localização do Drunk. Nossa, mano. Tá. Manda um Theo pra ele e a gente vai descobrir onde ele tá. Se você avisar que tá acontecendo alguma coisa, você morre. Perguntei. Vamos esperar a resposta dele. Tecifo, esse é o único jeito de se redimir com ele, mano. A gente tem que eliminar o Drunk. Mano. Ô, Crazy. Diz o que que aconteceu. Ó. O que que aconteceu. Cara, conta pra gente, mano. Tudo que leva a perceber que foi você que explodiu a vila, que enganou a gente pra fazer essa merda. Eu posso falar tudo, 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 tudo. É, é, é. Eu quero falar tudo, a verdade. Beleza. Deve falar. Assim. Primeiro. O Felipe mandou eu ir lá. Ver como você estava. E explodiu. Ah, velho. Eu não acredito que você fez isso, velho. Só que vocês chegaram. Calma. Vocês chegaram. E falaram toda a verdade pra mim, certo? E falaram que era um genjutsu. Meu Deus, eu não acredito, velho. Até então, eu voltei e falei. Não, vou explodir. Não quero guerra. Os caras são do bem. Eles que são do lado certo. Na real, eu falei. Não sei o lado certo, mas eles estão bem. Crazy. Ele não te respondeu? O Drunk não te respondeu? Ele tá respondendo aqui. Ele falou o quê? 800. 800 menos 35? Sim. E ele virou e falou. Aí eu falei. Eu não vou explodir. Aí chegaram e tacaram bomba tudo. Tavam mandando na direção dele. Peraí. Tinha bomba na vila? Na vila, não. Você tá seguindo a condenada? Peraí. É 800? Calma. Menos 35. E eu? O que que acontece comigo, gente? Vem, vem com a gente. Você vai ver tudo isso. Vem, 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 vem. Vem com a gente. Você vai ajudar. E se possível, ele vai morrer pra sua mão. Na minha mão? Agora, você tem que provar agora que não é um traidor. Você vai ter que matar. Nossa, gente. Meu Deus, velho. Mas, ó, o Enem me atacou. Eu só tenho uma vida. É, você vai ter que provar que não é um traidor se você quiser continuar com essa vida. Tá bom. Porque o Enem tá pistolaço com isso. Tá bom. Mas vocês viram o que eu fiz na Katsuki, cara? Mano. Vocês desceram na base? Não, não. Porque a gente tava com o vestido explodindo. A gente tava ocupado sendo explodido. Putz, mano. Eu reformei. Achei, 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 achei. Achou. Não perde ele de vista. Não perde ele de vista. Ai, cara. Meu Deus, meu. Tá em cima da árvore. Tá em cima da árvore. Beleza. Vamos matar ele. Meu Deus. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai, vai, crazy. Vai, vai, vai em cima. Ah, ele tá com o enderepio. Nossa. Ah, velho. O Enem chegou aqui também. Tá. Cadê ele? Cadê ele? Tem que ir lá. Tô indo atrás dele. Tô indo atrás dele. Pode deixar. Deixa comigo, então. Eu tenho que fazer isso pra provar minha lealdade. Mano. O Enem vai te matar, cara. O Enem não tá querendo papo, não. Não, ele tá vindo pra cima de mim, eu acho. Ai. Cuidado, velho. Não, ele tá em cima do Drunk. Cadê ele? Foi pra ali. Cara, eu nem vou perguntar por que você tá com o Crazy ainda. Hã? Eu nem vou perguntar por que o Crazy tá aqui ainda. Você acha que como a gente achou a localização do Drunk? Eu só quero matar o Drunk. Eu só quero matar o Drunk. Foi eu que achei o Drunk. Eu também só quero matar o Drunk. O Crazy entregou o Drunk pra gente. O Crazy deixa pra depois. O Crazy entregou o Drunk pra gente. Aham, tá bom. E ele que explodiu. E ele que explodiu. Não foi eu que explodiu. Não foi eu. Foi ele que explodiu. Eu vi, mano. Não foi eu. Tava na sua mão tudo, velho. Tava tudo na sua mão. Não. Você tava com o Redstone e frente quando eu te matei. Normal. Tava com o Redstone e frente. Tava com o Redstone e frente. É normal. Não foi eu. Eu juro. Tá bom. Tá com o Redstone e frente. Mano, de onde o Drunk tirou tanto Ender Pearl? Não sei, mas tá morto. Mano. Morreu. Tá aqui. Não, já morreu já. Não sei de que explodou não. Da aqui que eu vou queimar os itens e essa merda. Cara, vaza. Vaza na minha frente. Vaza. Vaza. Crazy, crazy, crazy. Vaza. Vaza. Só vaza. Vaza que eu vou arrancar a sua última vida. Cadê? Desumiu já? Depois a gente conversa. Já sumiu já. Já sumiu. Foi rápido. Foi rápido esse aí. Foi rápido. Cara. Foi rápido. Deu sorte. Agora eu vou ter que fugir muito do Ender. Nossa, agora eu vou ter que fugir muito do Ender. Cara, nossa. Eu tô com fome. Eu não tenho nem pão, velho. Meu modo desativando. Aí, velho. Tá, vamos me esconder debaixo da terra. Nem ligo. Nem ligo. Debaixo da terra. Debaixo da terra ninguém vai me encontrar. Se da outra vez ele me encontrou quando eu tava numa caverna, eu acho que debaixo da terra ele não vai encontrar. Eu vou até desativar o Suzano, mano. Só que tá muito escuro aqui, velho. Nossa, olha lá. Tão me mandando mensagem no PV. Eu não posso nem responder mensagem no Theo. Não dá pra eu responder mensagem no Theo. Não dá. Porque se eu sair do Shift, o Inei vai ver meu nick e vai me matar. E eu vou perder minha última vida e já era pra mim. Cara, eu tô lascado. Eu tô lascado. Tô muito lascado. Eu não queria explodir. Eu não queria. Eu não queria. Eu não queria, galera. Agora eu tô, mano. Eu tô muito na merda. Eu tô muito, muito, muito na merda. Por que eu tô muito na merda? Cara, eu não tenho aliado em Konoha. Eu não tenho aliado na Katsuki. Agora eu sou um Zenigain. Eu vou ser um nômade. Eu não vou ter, tipo, mano. Não tenho aliado. Não tenho amigos. Não tenho ninguém. Agora eu vou ficar vagando pelo mundo ninja. Sem ninguém. Com uma vida. Com um povo de Konoha atrás de mim porque eu fui atrás do Drunk. E com a Katsuki atrás de mim porque eu achando que foi eu que explodi. Eu tenho um pouco de culpa? Tenho, mas eu não queria. Não deu tempo. Eu ia tirar a dinamite. Eu ia tirar a dinamite. Eu vou responder aqui rapidinho, cara. Vou responder aqui rapidinho que eu acho que dá. Mas, mano, eu ia tirar a dinamite, velho. Eu ia. Eu ia tirar a dinamite. Eu ia. Eu ia muito tirar a dinamite. Tá, o Inei ainda tá no servidor. Meu Deus. O Inei tá muito no servidor ainda. Eu ia tirar a dinamite, galera. Só que não deu, cara. Nossa. Eu tô muito na merda. Eu tô muito ferrado. Eu tô muito, muito, muito ferrado. Tá, eu acho que aqui é impossível de me achar, hein. Meu Deus. Aqui é muito impossível de me achar. Muito. Mano, olha o que que os caras me envolveu, galera. Velho, olha no que que os caras me envolveu. Mano, olha no que os caras me... Ih, tem alguém aqui. Quem é? Inei. Tá, vou continuar no shift. Nossa. Beleza. Assim é impossível de ele me achar. Assim é impossível de ele me achar. Caraca. Meu Jesus amado. Eu preciso falar com os caras. Nossa. Galera, que B.O. Eu falei que eu não queria explodir. Vocês viram tudo, galera. Vocês viram tudo. Mano, vocês viram tudo. Tudo. Eu falei que eu não queria explodir. Mano, eu falei que ia ficar com os caras, velho. Putz, vai e agora? Agora eu me envolvi no B.O., né? Agora eu me envolvi no B.O. Galera, é um azar que não deu tempo de eu tirar as TNT. Não deu tempo. Eu ia tirar as TNT, só que não deu tempo. Meu Deus do céu. Eu ia tirar as TNT, só que não deu tempo.